O título de cidadão terezinense, é importante, é em meu nome, mas a extensão a todos que fazem o rivo, comissão, jogadores, funcionários, diretoria, torcedores, porque mostra que todos trabalhamos corretamente. Então, fico muito alegre, muito satisfeito com esse título de cidadão terezinense, mas sem tirar o foco da grande final no sábado às 18h30. Chegou como jogador e agora como treinador, professor, sendo reconhecido pelo poder público e até pelo terezinense. É importante, é importante você trabalhar com seriedade, você trabalhar com honestidade e ter empenho e dedicação no trabalho, para que realmente você possa colher os frutos. Então, graças a Deus, esse trabalho, esse ano, todos os jogadores estão de parabéns. Eu aproveito aqui a oportunidade, já antes de receber o título, me orgulho muito dos jogadores, porque é a grande verdade que eu vou receber o título, mas os jogadores que nos proporcionaram receber esse título, porque o empenho deles foram fundamentais para que eu possa ganhar esse título. E vamos em busca também do título maior, que é o brasileiro, colocar essa estrela na camisa do Galo, porque o Galo merece.